E aí galera, hoje no Refugio 8 temos desgraceria, eu sou o Vitão, esse é o Digo, esse é o Zandan, nós tocamos um gridcore podrão aí pra vocês, tá certo? Eu sou o Vitão, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 O PUNKYㅋㅋㅋㅋ EDIGO FALA 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 A PACIFICA Dining welton EDIC � Baamus COINT projeto junto, que era o Foda-se, faz um tempinho, uns sete anos atrás, sei lá, oito anos atrás, sete, aí tal, sei lá, o desgraçaria, o professor Dom Bachista, novo, eles me chamaram, aí topei, aí é isso, além da desgraçaria, tem o Fossa, que é uma banda de pagode que eu tenho junto com o Dandan e mais outro lado. Fui eu que inventei o nome. E questão de trabalho, estudo? Pô, eu sempre trabalhei trocando óleo, né, meu dia inteiro, trocando óleo de carro, caminhão. Agora eu consegui uma bolsa integral aí na universidade, eu to entrando lá pra estragar essas pessoas, tudo bem. Estudando o que? Tô fazendo análise e desenvolvimento dos sistemas hoje. Nerd. Eu tenho dez anos quando eu ia pra escola, eu ensino, filho da puta. Você, Batera. Sou Daniel, baterista. Tô com essa porra de Silvitão aí, ó, desde noventa e oito, noventa e nove, da época do punk derme, necrose, sempre junto aí, né, Vitão? Sempre, sempre junto. Estamos aí. Desde adolescência, sempre. Desde adolescência, sempre. Muito. Fizemos droga-droga, né? Não, ainda bem. Mas de bagaçar nas outras coisas. E tu tem mais algum projeto de banda que você conheça? Ah, eu toco no Fossa, eu junto com o amigo também, o Titão, né? Tem uns projetos aí, né, Vitão? A gente tem um projeto aí que é com eu, ele, mais um cara do Chile que chama Arca Jets, que tá ainda pra sair, o chileno lá não acredita muito não, mas... Mas vamos ver se gosta, né? Mas aí, você trabalha com o quê? Trabalho, sou vendedor de auto-peça. Estuda também? Ah, parei de estudar faz tempo, hein? Desde 2002. Só problema, sabe? Nem eu fazer mais contínio de dividir, mano. Vocês têm algum hobby fora a banda, tal? Alguma coisa que vale a pena comentar, assim, sobre você? Ah, chapados. O hobby é por causa de chapados. Normalmente você tem casa, mexendo a casa. Eu sou o cara mais diferente da banda, sim, já tive... Ah, faz um ano só, dois, três anos, quatro, um ano, três anos. Mas eu... Desculpa, né? Eu treino jiu-jitsu, aí parei e faço... Eu sou esportista, diferente desse. O cara mais fodido, tá? Já trocou as costas, eu sou esportista. Eu não faço esporte, minha costa é boa. Lutando também. E não, mas se fode. Não faço esportes. Não faço esportes. Faço esportes, sim, senão você vai ficar retardado igual esse aqui. Além de lutar, já fez alguma outra coisa também? Diferente? Diferente? Não, cara. Se consertar o baleio, não sou. Consertar, é, consertar o telefone público. Mas hoje, quem que usa o telefone público? Ninguém, mas ninguém existe. E esse ano, o que que vocês já fizeram esse ano? O que que tá planejado até pro fim do ano que vem aí de projetos, de música, vídeos, shows? Do desgraceria, tá saindo um 4-ray split. Nós, duas bandas, duas bandas do Brasil, nós, mais uma, e duas bandas da América do Sul, que é o Pig, o Brutal Noise da Argentina, Pig do Chile. E o Dead Cops de São Paulo. É. E nós aqui de Maringá, e vai dançar esse split. Gente, esse ano a gente acha que sai, se tudo der certo, né? Tô ensaiando música nova pra gravar, com você, né, Natan? E fazer o Merchandre. E depois tem show, depois que a gente gravar, vai ver se vai fazer show, porque a gente tocou muito, mas dois, três anos que toca muito e fica saindo, viajando, tocando. E agora não tão meio parado de estar estudando, não tem mais aquele, jeito de sair a semana. Vai tocar em rancharia. Vai ter um show em rancharia, que é um festival, como que é o nome? Fugir? Ah! Contra a cultura independente, uma outra. Interversão cultural. Interversão cultural. Interversão cultural, que é um festival grande aí que tem aqui. Fernando X. Fernando X, gente boa. Interversão cultural. Esse ano tem mais um empêndio desse split, então. É, tamo só pra gravar o split, depois que sair da gente vai ver o que vai fazer. Já fez muito rolê lá em cima desse recordórico. É, chega de tocar. É, é. Ficou poder saber. E o ano passado, como é que foi pra banda? Um resumão aí, o que que rolou, muito show. A gente lançou um EPzinho, né, saiu 50 cópias do Ódio, que é um EPI que tem na internet também, no YouTube. E a gente gravou, ele lançou e tocando, tocando em um monte de lugar. Aqui em Maringá, São Paulo, Santa Catarina, Coletiva. Tocamos em vários lugares aí, nesses dois, três anos, bem téssimos. O Dente Prudente, um festival grande aí, o Dente Inferno, o Morgor, também, Jundiaí. Jundiaí, lá. E agora temos parado aí, temos chegado só pra fazer só um novo mesmo. Depois, vamos ver como é que vai ser. Mas, querem falar mais alguma coisa, complementar aí? Nós somos a causa de todos os problemas que nos cercam, mesmo que indiretamente. É isso aí. Depois corta. Corta. Corta.